Olá e bem-vindos a todos! No mundo do crime, não se deve imaginar que as prisões sejam lugares de prazer. Pelo contrário, pode ser muito arriscado ser um prisioneiro, especialmente em uma das prisões mais duras do mundo, que se tornou notória por seus maus tratos e torturas. A verdade é que todo prisioneiro que entra na prisão não tem a certeza de sair ileso ou até mesmo vivo. Coisas acontecem lá dentro que ninguém pode imaginar, mesmo em seus sonhos mais loucos. Recomendamos que você fique conosco para descobrir a lista das 10 prisões mais duras do mundo que preparamos especialmente para você. Vamos começar! As prisões russas estão entre as mais duras do mundo, mas a prisão Black Dolphin, localizada perto da fronteira com o Cazaquistão, é a mais aterrorizante de todas. Esta prisão aterrorizante é controlada por um sistema de alta segurança. Ela foi projetada para abrigar os criminosos mais perigosos e brutais. A prisão adquiriu seu famoso e não oficial nome a partir de uma estátua de um golfinho negro, erguida na frente de sua entrada, construída pelos próprios prisioneiros. A prisão abriga cerca de 700 prisioneiros, incluindo pedófilos, assassinos, terroristas e até canibais, entre eles um preso chamado Nikoliov, que matou uma de suas vítimas durante uma briga de embriaguez. Ele então a arrastou para o banheiro de sua casa, onde a desmembrou e comeu parte do corpo dela. Ele então enviou o resto para um dos seus amigos. Sua esposa cozinhou essa carne humana e a serviu para a família. Juntos, os prisioneiros cometeram quase 3.500 assassinatos, uma média de 5 assassinatos por prisioneiro. E uma vez nessa prisão, eles nunca poderão sair. De acordo com o tenente, a única maneira de escapar desta prisão é morrer. Cada cela tem 4 metros quadrados e abriga dois prisioneiros. Para chegar a uma cela, é preciso passar por três portões de ferro. Os guardas realizam uma inspeção a cada 15 minutos. E quando o prisioneiro sai da cela, é obrigado a andar de cócoras, o que é um procedimento especial para a prisão dos golfinhos negros. Quando escoltados para fora do prédio da prisão, os prisioneiros são vendados para que não saibam o layout da prisão. Dentro desta prisão, não há pátio público e não há refeitório. Os prisioneiros comem em suas celas e são servidos apenas sopa e pão. É importante notar que ninguém jamais conseguiu escapar da prisão Black Dolphin. A prisão da ilha Piatak, na Rússia, localizada em uma ilha no meio de um lago branco russo, no meio do caminho entre Moscou e o Círculo Ártico, é uma das prisões mais brutais e isoladas do mundo. É uma antiga igreja construída no século XVI, transformada em uma prisão. Em termos de segurança, na prisão, é impossível escapar dela, pois ela só pode ser acessada por barco ou por uma antiga ponte, onde centenas de guardas prisionais da elite guardam a prisão. É uma prisão onde a experiência carcerária é semelhante à vida no inferno, pois cada preso é trancado em uma cela estreita e fortemente vigiada durante 22,5 horas por dia. E depois, os presos são movidos para fora das celas, para dentro de gaiolas cercadas com arame farpado durante uma hora e meia. Isso causa doenças psicológicas e mentais. Às vezes, os prisioneiros se ferem ao engolir maçanetas, pregos e colheres para se aliviarem nas enfermarias do hospital. Não há banheiros ou meios de higiene pessoal nesta prisão, e as visitas são permitidas apenas duas vezes por ano. Um ex-médico que trabalhou nesta prisão afirma que todos os prisioneiros sofrem de graves problemas mentais devido ao tratamento severo e às condições brutais da prisão. A prisão central de Kuang está localizada na província tailandesa de Nothanburi, cerca de 11 quilômetros ao norte de Bangkok. A prisão abriga muitos prisioneiros estrangeiros, bem como reclusos do Corredor da Morte. É considerada uma das prisões mais violentas do mundo, pois come pessoas vivas figurativamente. É notória por sua violência e por suas duras condições de detenção. Foi construída para abrigar os piores criminosos condenados à prisão perpétua ou à pena de morte. Inaugurada em 1931, foi originalmente projetada para abrigar 4 mil pessoas, mas até agora a prisão está quase duas vezes mais cheia, agora abrigando mais de 7.500 pessoas. E os prisioneiros são mantidos em suas celas por mais de 14 horas. Cada novo condenado usa ferros para as pernas durante seus primeiros três meses e nem sequer sai deles quando dorme. Há até mesmo alguns prisioneiros condenados à prisão perpétua, que ainda estão algemados mesmo depois dos três meses pela decisão do governo. Ao prisioneiro é permitida apenas uma refeição por dia, composta de arroz e sopa de legumes. E as refeições ali servidas são frequentemente infestadas de larvas e a água potável é um luxo absoluto, exceto para os mais ricos que podem comer mais graças ao seu agente. Isso os encoraja a transformar os pobres em seus servos em troca de mais comida. A prisão central de Jitarama, em Ruanda, é sem dúvida uma das piores e mais negligenciadas prisões do mundo. Com uma capacidade de 500 detentos, a prisão abriga mais de 7 mil pessoas amontoadas em seu interior. Os prisioneiros são obrigados a ficar de pé durante horas no pátio. Em condições duras e imundas, os homens se tornam monstros na prisão de Jitarama. Os confrontos muitas vezes terminam em ferimentos sangrentos que podem resultar em dezenas de mortes todos os dias. É um ambiente muito negligenciado, que também é responsável pela deterioração da saúde dos prisioneiros e pelo número crescente de mortes. Alguns até relatam que os prisioneiros comem a carne uns dos outros por causa da fome. Muitos prisioneiros descrevem esta prisão como o inferno na terra. A prisão Goldani é uma prisão localizada em Tbilisi, na Geórgia. Construída nos anos 80, foi usada pela primeira vez para abrigar prisioneiros políticos durante a era soviética. Nos últimos anos, ganhou má reputação e se tornou uma das piores prisões do mundo devido a graves violações dos direitos humanos no interior e maus tratos generalizados aos prisioneiros, incluindo tortura e estupro. Também é conhecida por seus horríveis escândalos sexuais, nos quais prisioneiros são estuprados por guardas. A prisão de Goldani foi palco de um grande escândalo em 2012, quando imagens foram divulgadas à mídia mostrando os guardas abusando física e verbalmente dos prisioneiros. A prisão de Mendonça, na Argentina, é notória por suas condições cruéis, desumanas e degradantes. Tem uma população de mais de três vezes sua capacidade e abriga até cinco presos em celas de apenas 4 metros quadrados. Os prisioneiros são obrigados a usar sacos e garrafas de plástico devido à falta de saneamento adequado nas instalações. Numerosas manifestações têm ocorrido nesta prisão para protestar contra os maus tratos e as condições severas, bem como contra as condições higiênicas. A prisão abriga os prisioneiros tão perigosos que os guardas se protegem, colocando refeições em áreas designadas longe dos prisioneiros. Entre os prisioneiros, há mesmo aqueles que ainda não foram julgados e condenados. E com as condições violentas das prisões, eles saem em pior situação do que quando entraram. A prisão de Diyarbakir, na Turquia, se tornou um centro de detenção para os rebeldes do golpe militar de 1980. Nesta prisão, os prisioneiros foram submetidos a todo tipo de sofrimento, e novos prisioneiros foram brutalmente espancados e depois forçados a permanecer em um barril contendo excrementos humanos. A prisão é uma das mais bárbaras e sádicas prisões do mundo. Há altos índices de tortura persistente e abuso físico dos prisioneiros. A prisão também é conhecida pelo maior número de violações dos direitos humanos no mundo. Segundo consta, as crianças são até mesmo presas por toda a vida. Sabe-se que as pessoas tacam fogo em si mesmas, fazem greves de fome por semanas, e alguns presos até se matam para escapar das agressões brutais. O Campo 22, também conhecido como Campo de Concentração de Horyong, está localizado em um dos lugares mais inacessíveis do mundo, cercados por altas montanhas e vales. O presídio está localizado próximo às fronteiras da China e da Rússia, onde a fuga é impossível, e os prisioneiros são mantidos ali para toda a vida e trabalho duro, já que a Coreia do Norte é famosa por suas rígidas leis prisionais. Às vezes, a prisão pode até abrigar prisioneiros com suas famílias, e em alguns casos, eles são encarcerados para toda a vida. Há quase 50 mil prisioneiros na prisão, e a cada ano, entre 1.000 e 2.000 presos morrem em consequência de maus tratos, e entre 1.000 e 2.000 são novos presos. Isso mantém o número total de prisioneiros em um nível constante. Nesta prisão, há relatos de extrema brutalidade, tortura e execuções. Cerca de 30% dos detentos deste campo tem deformidades como o rosto rasgado, cicatrizes faciais, orelhas e olhos cortados, e outros sinais de tortura. A prisão Kamit Nairobi é considerada por muitos a prisão mais perigosa do mundo. Está superlotada, caótica, e infestada de doenças. Originalmente feita para abrigar 1.400 detentos, hoje abriga mais de 3.600, e é uma das prisões conhecidas por suas más condições e tratamento desumano. Não há água corrente nesta prisão, que significa que os presos devem ir buscar água de um poço para beber e se lavar. A falta de água incentiva a propagação de doenças, como a tuberculose, que se espalha rapidamente sem qualquer intervenção médica por parte dos funcionários de plantão. Alguns dos detentos trabalham na indústria e recebem apenas alguns chelins quenianos por um dia sob a lei antiquada de 1940. A pior parte de Kamit é o setor G, onde vivem os detentos do Corredor da Morte e formam gangues de estupradores. Cada quarto contém 4 camas compartilhadas por 14 homens. Muitos ex-prisioneiros relataram ter sido abusado sexualmente em poucas horas após o encarceramento. A prisão Ciudad Barrios é a prisão mais perigosa de El Salvador. Nos últimos anos, ocupou o primeiro lugar no ranking mundial em número de assassinatos. As tatuagens que cobrem os rostos e corpos dos detentos da prisão falam dos crimes que eles cometeram e dos quais se orgulham. Eles são traficantes de drogas, de armas e assassinos sob bandeira da gangue Mara Salvatruja e sua rival, a gangue El Bairro 18. Ambas são tão temidas em El Salvador que os guardas têm medo de entrar na prisão e deixar que as gangues se dirijam por conta própria. Nesta prisão, as gangues fizeram da prisão a sua sede. Nenhum membro da polícia está autorizado a entrar nela. A presença dos guardas se limita a ficar do lado de fora. E todos os problemas internos da prisão são resolvidos pelos membros da gangue, não pela polícia. Com 2.500 residentes no interior com uma capacidade de 800, encontrar um lugar para dormir dentro das paredes desta colmeia infernal pode custar a vida de qualquer um que desafie. Muitos prisioneiros vivem em celas tão pequenas que têm que fazer redes com roupas para dormir e ficar em cima uns dos outros. Fala pra gente nos comentários o que você pensa sobre o tratamento e condições nas prisões mencionadas neste vídeo. E não se esqueça de clicar aqui para ver outros de nossos vídeos. Tchau.